Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então, pegue a coxinha de vocês, abra na página 80. Nós vamos fazer da 80 a 83, tá? Aqui nós vamos ver um plural de palavras terminadas em ã e ão, tá? Leia a praça a seguir e passe a palavra destacada para o plural. Então, nós temos aqui, aliás, eu também tenho uma coleção de sonho. Então, a palavra em destaque está coleção. Então, como que é o plural de coleção, né? Coleções, tá? Para formar o plural de palavras terminadas em ã, basta acrescentar a letra S ao final da palavra. Então, nós temos um exemplo aqui, pan. Qual que é o plural de pan? Nós vamos acrescentar o S no final, que vai ficar fans, tá? Olha o som do S, ó, fans, tá bom? Já o plural de palavras terminado em ão, pode ser realizada de diferente maneira. Observe o quadro. Então, nós temos a palavra no singular e no plural. Então, nós temos irmão, avião e alemão, que são no singular. E aí, ao lado, nós temos o plural. Então, nós temos irmãos, aviões e alemães. Olha como que é, ó. Aviões, alemães e irmãos, tá? Aqui é a forma dessas palavras no plural. Então, aqui vocês têm um exercício. Observe, deixe a figura e escreva o nome delas no plural. Então, nós temos maçã, balão, pão, leão, mão e rã. Então, vocês vão colocar essas palavras, né, no plural. Então, vamos lá. Maçã. Qual que é o plural de maçã? Maçãs. Quando nós temos mais de uma maçã. Então, nós temos maçãs, duas maçãs, três maçãs, tá? Balão. Qual que é o plural de balão? Quando nós temos mais de um balão. Então, nós temos balões. Um balão, dois balões, três balões, tá? O plural sempre vai indicar mais de um. Eu tenho aqui um lápis. Então, o lápis, ele já tá. Você pode ver que quando a gente fala lápis, né, já tem uns no final. Então, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar. Um lápis, dois lápis, três lápis, tá? E assim por diante. Ó, borracha. Eu tenho uma borracha, mais de uma, duas borrachas, três borrachas. Então, é quando nós temos mais de um. E aí, nós vamos acrescentar o plural, que é o S, no final. Então, faça esse exercício aqui. Aí, na página 81, né, nós temos aqui. Sophie Webb é uma bióloga. E em 1996, ela viajou para a Antártica. E durante essa viagem, escreveu suas experiências em um diário de Borna. Então, aí vocês vão ler alguns trechos do diário de Borna de Sophie. E logo em seguida, vocês vão... Na página 82, tá? Vamos ler aqui. A autora do diário afirma que atravessara metade do globo terrestre para chegar à Antártica. Então, localizem no globo terrestre o mapa mundo, a cidade de São Francisco e a Antártica. O exercício número 3, nós temos o seguinte, ó. Relembre o texto do livro na página 74 e 75. Então, vocês vão ter que voltar, tá? Cada capa de livro, a descrição adequada de seus conteúdos. Então, nós temos o diário escondido de Serafina e a minha temperada com os pinguins. Então, vocês vão ligar o diário que relata o acontecimento da vida pessoal, né? Da pessoa real. E o diário de uma personagem inventada. Vocês vão fazer ligado, tá? E depois vocês vão fazer os exercícios da página 83. A autora do diário fez essa viagem sozinha ou acompanhada? Então, para vocês, né, responderem, vão ter que ler o diário de Borna de Sophie. Tá bom? Então, vocês vão fazer tudo com bastante atenção. Se hoje eu não tenho dúvida, pode chamar. Até a próxima aula!